Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de coxa de frango assada com batata. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer coxa de frango assada com batata Limpe as coxas de frango passando limão em todas elas. Tempere as coxas com sal, alho amassado, pimenta do reino, hortelã picada e vinho branco. Deixe as coxas de frango marinando por duas horas neste tempero, de preferência dentro de um saco para o tempero aderir em todas as partes. Leve à geladeira durante este tempo. Neste momento, pré-cozinhe as batatas em rodelas por 10 minutos e depois escorra-as. Após esse tempo marinando, acomode as coxas numa assadeira junto com as pétalas de cebola e regue com o suco de laranja. Cubra com papel alumínio a parte brilhosa para dentro e leve ao forno pré-aquecido por 25 minutos. Faltando 15 minutos para retirar o frango da geladeira, pré-aqueça o forno a 210 graus, forno alto. Retire o papel alumínio e acomode as rodelas de batatas pré-cozidas na assadeira. Tempere novamente com sal, pimenta do reino e polvilha alecrim, a gosto. Leve novamente para assar por aproximadamente 40 minutos. De tempo em tempo, regue as coxas e as batatas com o caldo da assadeira e deixe assando no forno até dourar. No momento de servir, retire as coxas do forno e acomode-as num refratário. Prepare o molho com o caldo que se formou na assadeira, levando o mesmo para cozinhar até engrossar e reduzir, numa panela em fogo baixo. Coe e regue as coxas para deixá-las ainda mais suculentas e perfumadas. Decore com folhas de hortelã e sua coxa de frango ao molho de laranja com batata está pronta para você saborear. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote os ingredientes para fazer coxa de frango assada com batata. 1 kg de coxas de frango, com pele. 2 batatas grandes cortadas em rodelas médias. 3 dentes de alho, amassados. 1 cebola grande cortada em pétalas. 1 quarto de xícara de vinho branco seco. 1 xícara de suco de laranja coado. Sal e pimenta do reino, a gosto. Folhas de hortelã, a gosto. Alecrim, a gosto. 1 limão. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí